Eu acredito que nós... Sabe, galera, beleza? Eu falei, Jota, que hoje estamos aqui para jogar com o Fai, hein? O meio. Beleza. O meio. Pode escolher, através do processo licitatório, quem vai servir. O processo licitatório tem as suas regras, de acordo com a lei, o que eu falei, é... Eu vou comprar um tempo. Aí o servidor público acaba sendo penalizado. Então nós instituímos dessa forma para facilitar com o servidor. Agora, o que é importante, Celso, é que as comunidades se sensibilizem. É exatamente... Não estou com um grau de escâner. Porque a sua palavra foi importante. Nós estamos lidando com vida, Celso. Estamos lidando com pessoas que estão acabadas, porque estão doentes. É inadmissível que, após 40 anos... Um grande desconferido. Nós não estamos falando aqui de 4 anos, não. Estamos falando de 4 décadas, onde uma única cooperativa médica atendeu todos esses funcionários... Que era a Unimed. E alguns nem sequer mais estão conosco. Sempre foi a Unimed. Sempre foi a mesma que atendeu. Agora, como que vai sair de cena e deixar todos os pessoal aí... Lembrando, lembrando... Lembrando que quando eles começaram a atender, era uma carteira de jovens, né? Porque eram todos jovens, né? De 20, 20 e poucos anos, foram feitos os concursos. Pessoas foram entrando na prefeitura. E os anos foram passando e as pessoas foram envelhecendo. Então quem tinha 20 anos, quando foi contratado a primeira vez o plano... Vou jogar um modo novo aqui. Um modo bom. E é isso, coitoso. Oi. Pode falar. Eu me coloco no lugar dessas pessoas. Você pagar no plano de saúde praticamente toda a sua vida. E depois chegar, finalmente, né? Olha, agora eu vou ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança, né? Porque a saúde da gente vai se comprometer após seus 50, 60, 70 anos de idade. E nessa hora, o plano de saúde resolve dar tchau para todo mundo e falar, não quero mais atender. E se for para atender, eu vou querer X valor para que isso aconteça. Ora, eu peço aos senhores que comandam a Unimed de Campinas, tenham bom senso, né? Sentem, voltem aí a discussão e revejam aí as suas posições, porque isso é muito importante para 5.500 famílias, né? 5.500 vidas que hoje estão aí, né? É uma expectativa muito grande. E também, deixar claro aqui, Sato, olha que presente, né? De grego, dia 28 agora, é o dia do servidor municipal. É o dia nacional do servidor municipal. E estamos vivendo aí uma situação, né? Delicada que, infelizmente, né? Nunca se viveu, nunca tivemos uma situação como essa. Nunca chegou a esse ponto de um entrave tão grande, né? De ter aí essa... Cleiton, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, porque é importante a sua participação, porque o prefeito, na época, sabe como foi feito. E como foi feito, você explicou para a gente aqui, né? Vocês autorizaram que a Unimed prestasse serviço. E as pessoas aderiram, né? Não existe aí o contato de licitação, você já deixou isso muito claro. Então, eu queria te agradecer, porque eu quero tocar esse caso aqui, até porque a Unimed até fez aqui o histórico, mandou para a gente o histórico, o histórico, e eu quero falar sobre isso. Vocês estão vendo aí, acompanhando as imagens do Antônio Lourenço. O Antônio Lourenço está aí, sendo cuidado pela esposa dele. E esse é um dos casos mais graves da história, porque ele precisa do atendimento de home care, ou seja, uma Unimed tem na casa dele, com oxigênio, tratado com carinho. A galera voltei. Agora a gente vai enfumar um pouco. Eu vou enfumar, e vou enfumar, e vou enfumar. Vou levar um droga de novo, porque o 4J atingiu. Esse aqui é automático. Se mudar o modo da abóbora, a gente vai coletando abóbora, e a gente pode ganhar ou não. Então tem mais plano de saúde. E aí a gente não vai permitir que essas coisas aconteçam. Nós vamos aceitar. Ai, o moço não tá me plagado. Então tem que ser o seguinte aqui. Eu quero pedir pra Unimed, de Campinas, pra ter um pouquinho de coração. Ai meu Deus, o aplicativo fica aqui. De 5.526 pessoas. Vidas. E a maioria hoje idoso. Tem um pouquinho de coração. De humanidade. Volta a discussão. Morre seu demônio. A gente se propõe aqui a intermediar. Eu e o Bruno aqui, a gente se propõe a intermediar. Ai, marcaram. O que a gente quer é achar uma saída. Antes de ir pra briga. Antes de ir pro judiciário. Antes de criar o maior problema do mundo. Porque não dá pra ser assim. Cadê? Eu só posso... Ai, moleque. Imagina o seguinte. Você tem um médico. Você tem um médico. É um oncologista. Tá cuidando do seu preço. Há anos. Você confia nele. De repente, você não pode mais nele. De repente, você não pode mais... Porque você não tem dinheiro pra pagar. Uma consulta é particular. Qual é? Não! Tinha de lugar doido ali, hein? Não sei que eu comprei, mas... Se não tiver um reajuste, a senhora não vai poder mais ficar com o plano. A gente não vai poder mais prestar o serviço. Tá, eu preciso de serviço. E se... Um reajuste. Ela paga 450 reais. Pega coquei, dêem-me para o mundo. Ela é uma época que eu quero mostrar. Ai. Ai, fui de sem querer. Aqui, olha. Vou mostrar pra você, cara. Olha aí. Mas ela recebe pouco mais de 2 mil reais por mês. Muito mais. Isso foi fechado, né? É, Unimed. Exatamente. Tá lá o desconto da Unimed. Tá certo? Eles querem... Eles querem que ela pague 900 por pessoa, por causa da faixa etária. Dá quase 2 mil reais. Não sei. Quatrocentos é quase... Porra! Ai, mano! Meu Deus! Dá quase 2 mil reais. Eu pego lá pra você que você conhece. Bruno... Ai, mano, que cara chato, velho! Se não come, morre. Se não paga o plano de saúde, vai morrer também. E aí, faz o quê? Pois é, correu, o bicho pego. Se fica, o bicho come. O que que essas pessoas vão fazer? Perguntei. Como não pegou naquele cara? O que que essas pessoas vão fazer? Ah, morreu. Eu não sei. 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 Você tá me comprando. Meu Deus do céu, o leg! O ex-prefeito, o ex-prefeito, aliás, né, de Valência? O NPS também é a outra aposta, né, Cleiton Machado? Oi. Aí, você me arranhou. Ah, meu desculpa. Desculpa, adiante. Nós estávamos tentando explicar, viu? Nós estávamos tentando explicar o tempo todo. Por que eu estou aqui? Ai. Minha mãe, como não tem gel? Ai, morri. Eu vou voltar. Nós vamos voltar com esse caso, né? Eu quero pedir para a Unimed ter sensibilidade e humanidade e achar um meio de caminho. Uma qualidade de 400 reais. Como eu estou morrendo? Ô, velho. Só tipo eu vim com a Unimed ter sensibilidade e achar um cara ali. Esse universo de mais de 5 mil pessoas, tá bom? São 500% de aumento em cima, não é só nessa história. Vamos lá. Obrigado, ex-prefeito. Segue de olho no caso. Nós vamos voltar. 5.516 pessoas. Dependendo de vocês. Galera, um cã em cima do avião. Ai, não dá. Será que dá, meu? Não dá coisa e dá. A gente vai pular um gancho que eu só consegui. Que é um cã em 25 pessoas por dia. Gratuitamente. Gratuitamente. Só com relação à patrulha do consumidor. Só com relação à patrulha do consumidor. Para receber cuidado de secreção. Eu não vim. Vamos lá. 18 horas e 25 minutos girando. Porque o cã tem que estar no ar com outros casos também para você. O que vem por aí, você vai se assustar. Sai da minha vida. Você é mulher que está pretendendo fazer uma cirurgia plástica. Correndo, velho. Para fazer uma correção. Para deixar os seus seus documentos. A mano vai cagar. Um de vida. Para melhorar o seu nariz. Um de vida. Inventaram um negócio novo. Um. Inventaram um negócio novo. Que parece com o sócio, mas não é com o sócio. Não. Em que você vai depositando o dinheirinho. Tá aí, ó. Aí a rede social. E eu aviso. Cuidado com as redes sociais. Sim. Você vai depositando o dinheirinho todo mês. Em 325 reais. E aí, pelas tantas, você pode ser sorteado e fazer a sua cirurgia plástica. Você, mulher. Porque a maioria das pessoas são mulheres. Então você vai guardando dinheiro. De repente, você é sorteado. Aí você diz. Poxa, vou pegar o dinheiro. Né? Sim. Vou pegar o dinheiro. Vou fazer a sua unha clássica. Vou realizar o meu sonho. Vamos arrumar ruim. Parece que não. MC5, tiro daí. Vai ter que ficar bem meado. Não vai esperar. Aí eu tô gravando também. Tô gravando o vídeo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Tem uma reportagem, não tem? Tem. Vamos ver? Vamos ver. Bora. Não é terceiro de novo. Movidas pelo desejo de fazer uma cirurgia plástica, milhares de mulheres se associaram ao grupo Sonho Entre Amigas. Todo contato é feito pelas redes sociais. Eu lembro que isso funciona como uma espécie de consórcio. Auxiliadora pagou o boleto de R$325,00 e de R$325,00.